Bom, então é isso aí galera, tamo aqui de volta no Ground Nice, maravilha amigos E é isso aí, bom, hoje galera A gente vai fazer uma coisa Opa, que é isso amigo, tá dando uma travada aqui Amigo, calma lá, calma lá amigo Isso, nice, bom, parou de travar né Bom, a gente vai fazer uma coisa hoje Hoje a gente vai caçar a Joaninha Porque precisamos da Joaninha pra fazer uma coisa Vamos dar uma olhada aqui Ó, vou mostrar pra vocês aqui É, que a gente precisa da Joaninha Pra gente poder tá fazendo aqui O nosso, deixa eu dar uma olhada aqui mano Não, a roda de tear até que não precisa Mas, pra gente poder fazer o machado Nível 2 de inseto A gente precisa lá ó Cabeça de Joaninha E corda de seda Então a gente vai fazer o machado A gente vai fazer o tear agora aqui Ele está aqui, ele é rapidinho Não dá pra se fazer, ele é fácil de se fazer Roda de fiar né, no caso né É um tear né Precisa só de corda e fibra Já tem todos os materiais ali Que precisa Os materiais mais básicos né Também quero agradecer Aos inscritos que estão dando as dicas aí Um inscrito aqui Me perdoe, eu esqueci o nome Porque eu tenho 3 canais aí já Eu vou esquecendo o nome amigos Me perdoe Mas agradecer a vocês inscritos Que estão dando as dicas aí E um desses inscritos me deu uma dica Sobre essa questão aqui do reservatório Do recipiente de água Que não é esse aqui É um outro né Eu tava colocando Esperando cair os As gotas lá de cima aqui Até que deu certo em algum caso né Acho que eu consegui uma gotinha só Mas isso aqui é apenas um reservatório Eu preciso fazer É um coletor mesmo cara Depois a gente vai ver isso E nice Obrigado pelas dicas Tamo junto Continue dando dicas aí Porque pra mim Tá sendo Maravilha amigos Bom então é o seguinte Vamos correr atrás da Joaninha Mas antes vamos fazer o tear Vamos lá E aí Narigudo Vamos fazer o seguinte Vamos pegar aqui Umas Umas fibras E vamos Vamos aproveitar Já vamos pegar isso aqui De uma vez também Tem mais Deve ter mais né Deixa eu ver aqui Nossa Caiu tudo dentro d'água Pega aí Tá de boa Isso aqui é Isso aqui é os montes Aqui né Vamos aproveitar Guardar aqui A gente tem que aproveitar tudo Nice Vamos lá Vamos andar rápido Nossa caroiteza E vamos lá Fazer o nosso tear Olha o piso Cara Já tá meio que Quebrado aqui né Vou ter que consertar É amigos Vamos lá Acho que as formigas Estiveram aqui Eu não tava Eu não tava gravando Tive que dar uma surra Nelas aqui mano Não sei o que acontece Elas entram aqui dentro E ficam pegando as coisas Aqui cara Bandidas Foi o seguinte É Vamos fazer o tear Vamos lá Aqui a gente faz as cordas Onde que é Acho que aqui mesmo Não Aqui não Aqui ó Aqui Uma Duas Três Quatro Maravilha Amigo Agora vamos fazer o tear No caso não é o tear né É uma roda de fiar Mas é a mesma coisa Nos jogos de sobrevivência Tem esse nome de tear né Mas enfim Vamos lá Vamos colocar ele aqui Depois a gente pode Mudar de local Não tem problema Coloca ele aqui Nossa mano Esqueci de uma coisa Vamos beber uma água aqui mano Precisa beber água e comer Ali ó Tem uma água aqui Um lugar ruim pra caramba mano Nossa Não vai dar não hein Deu Que ninja hein É não hein Faz o seguinte Vamos comer também aqui Nice Bom Estamos de boa Maravilha né A gente precisa levar alguma comida também É No caso eu acho que eu tenho aqui Eu ia eliminar o nosso inimiguinho O nosso amiguinho ali Mas eu acho que eu tenho aqui Não tem não Vou ter que eliminar mesmo Não vai ter cheiro Pega aí Pega aí Você também Vamos lá Vamos lá Vamos lá hein Coloca fazer aqui hein Ó Já tem uma aqui também Dei mole Coloca aí Nice Vou fazer uma coisa aqui Cara Esse aqui devia ter um botão Igual no Terraria mano Você colocar Você colocar Apertava um botão E depositava todos nos baús Os itens Só tem como depositar pilha mano Ó Pilha por pilha Nossa Mas a gente vai ter que organizar Isso aqui tudo Pera aí Vamos fazer o Tear Primeiro aqui Vamos lá Deixa eu ver Construção rápida Nice Tá aqui o Tear A gente vai poder fazer já É fibra mano Oh Nice Bom Agora a gente precisa correr atrás Da Joaninha amigo É Vamos ver aqui Pra gente guardar nossos itens aqui E não Vamos lá Vamos guardar essa bodega aqui mano Esse outro negócio escabuloso Não Não tem espaço Pera aí Vamos ver se tem algum aqui Que guarda É inteiro Ó Que deu Vamos lá Aqui agora O bom que a gente achou bem Teia né Nice Bom Vamos pegar a cabeça de Joaninha Primeiro E a gente É Vai fazer O nosso machado nível 2 Agora tem que achar a Joaninha né mano Acho que aqui Por aqui Nossa mano Eu nem sei mais ou menos Tem vários lugares que tem ela Bom Deixa eu ver uma coisa aqui Isso aqui Lança Pedrita Qual que é melhor pra Joaninha hein Será que é isso aqui mano Clava Acho que é esse clava de formiga aqui hein Deixar ela tonta É Amiga Joaninha aqui É o bicho da goiaba mano Não é fácil não tá Bom Acho que eu vou dar a volta aqui Porque É quase que certo Que elas estão Que vai ter algumas por aqui cara Opa opa amiguinho Mano É meio chato de achar Eu sei que lá pro meio do mapa Tem uma Tem uma lá Não sei aonde cara Opa opa Tem uma aranha Cabulosa ali mano É Joaninha Tá osso hein É fácil não mano Na verdade Eu vou ter que eliminar Uma Joaninha aqui É Vou ver Ah lá achei É vai dar canseira mano O maior tá viva Mano tem duas cara Aí não Ele lascou é tudo Vamos lá Tá dormindo né Vamos ver se eu sobreviver né Vamos ver se vai dar hein Ai caramba Desgamada mano Que isso Que isso bicho Você tá louco Nossa mano A descomungada Eita caramba Esse aí Foi cabuloso mano Calma aí Calma aí Bicho Opa 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 Não Desgraçado Vai dar Vai dar Vai dar Nice Aí sim Aí sim amigo O problema é que eu tenho que eliminar três ali Pra poder fazer É Você descobriu parte de Joaninha Pra poder fazer aquela missão ali hein Será que convém eliminar essa outra aqui de uma vez A gente pode tentar hein Deixa eu ver uma coisa aqui Eu não posso comer isso aqui não Oxe Que doideira amigo Vamos ver aqui Ah Aí sim hein Vamos colocar mais comida aqui E tentar eliminar aquela outra também mano É Nossa mano Acostumado com o Kona Exilis Fico colocando Apertando o mesmo botão da roda de movimento do Kona É Vai subir muito pouco Cara Nossa Bom Eu precisaria Tá Cheio Por completo mano Ah Eu tenho que analisar isso aqui ainda Cara Olha só Esses dois aqui Ah Tem mais uma barra aqui Isso Maravilha Então Vamos lá Vamos usar essa barra Pra não Ficar full A gente pode dar uma chapulhetada na Joaninha aqui Isso Ah Desgraçada Eita caramba Isso Aproveita agora Faz igual no Dark Souls amigo Vai girando boss Ai Ai Se me dar mais um Eu morro Nice Ai sim amigo Maravilha Bom Joaninha Infelizmente Eu não queria eliminar vocês Mas É do jogo né Antes você do que eu Então é isso aí Vamos correr pra base Vamos voltar Antes que a gente ache uma aranha ainda aqui E se lasca amigo Vamos lá Vamos lá Duzentos e cinquenta e poucos metros Talvez a gente encontre até mais outro Joaninha Mas a gente vai ter que fazer um Fazer algumas Coisas antes Vamos ter que Fazer comida pra aranha ali Ó Bem que a aranha É moleza mano Tá moleza Aquelas ali tá né Vamos lá Vamos dar uma analisada aqui Nice Ó amigo Peitoral Escuta facial Joaninha empalhada Caneleiras Nice Bem coisa hein amigo Ó nível 6 Quais pegando Quer dizer nível 7 né Ó mano Esse aqui não cara Nossa Viajei Mas tá de boa Esse aqui eu esqueci Quando você já acha Você já É Pega a receita né Vou fazer o seguinte Vão vazar Mas antes Vou fazer uma coisa aqui Aproveitar né Já estamos aqui mesmo Ê Ó Fiquei com mais sede mano Vou ficar Dentro d'água Viaje Vamo lá Vamo lá Aquilo ali Eu analisei Analisei já né Já Bora 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 Amigos Bom Esse aqui É meus atalhos Eles não estão 100% Aquela coisa Legal Como eu queria Ah mais uma Joaninha ali Mano Não Mas não tem como Cara Depois eu pego Ela Tô com uma energia Muito baixa Deixa eu ver se eu tenho Comida aqui Essa maçã Aqui Mas essa maçã Aqui não dá não Vambora Zebrou Vamo lá Vambora pra casa Depois a gente pega a Joaninha Pra gente completar a missão Vamo lá Amigos Bom Então é isso aí Bom Então é isso aí galera Esse foi mais um episódio de Ground Hoje Fomos a caça A Joaninha Não caçamos todas elas Porque Precisamos de comida né Tá aqui comida né Peguei aqui agora Agora dá pra gente no próximo vídeo A gente caçar a próxima Joaninha E finalizar a missão ali E também fazer Alguns outros itens Que a gente tá precisando aqui né Fizemos o tear E fizemos A caça A Joaninha Bom Então é isso aí galera A gente vai ficando por aqui Até o próximo vídeo Obrigado por assistir Tamo junto Fui